Fala, galera! Meu nome é Diego Michel, sou aluno egresso do Instituto Ubiqua. Estou passando aqui para convidar vocês a conhecerem a rede social Nestante. A rede social Nestante é onde você pode compartilhar problemas e soluções, tá certo? Algum problema que tem na sua comunidade, você pode encontrar a solução desse problema no Nestante, tá certo? Lá tem muito conteúdo bacana para vocês, tá certo? Tem muita galera de outras localidades onde a gente pode interagir, tá certo? Pode compartilhar problemas, solução, alguma coisa que você fez que deu certo na sua comunidade. Você pode estar compartilhando lá e ajudando mais pessoas, tá certo? O Nestante foi criado pelo Instituto Ubiqua, certo? Em parceria com o C3 e várias outras ONGs, tá? Então, o link está na bio do Instituto Ubiqua. Segue aí no Instagram, tá certo? Ubiqua BR. E vamos lá, compartilhar boas práticas!